Depois o cúteo você vai ver Vou pegar o cúteo e vai com você Depois o cúteo você vai lutar Deixa a cabeça no mesmo lugar Depois o cúteo ele vai acertar Toca a safona pra ele não dar O negócio dele é cantar com sua banda Que eu sei que Jesus de alma não tem como ele errar Depois do curso ele vai aprender Toca a safona que você vai entender O saragero dele tá dando o olho Ele tá puxando o fone na economia